Olá, sejam bem-vindos ao Nao Alimento Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre um novo lançamento da Netflix, um filme aí de um conto do Stephen King. Sim, um terrorzinho, mas eu acho que você não deve superar muito em relação ao terror da obra. O telefone do Sr. Harrigan, ele vai contar a história de um rapaz que acaba recebendo ligações de um senhor que já deveria estar morto, mas mesmo assim o telefone continua funcionando. Quer saber um pouquinho mais sobre essa história? Se vale a pena você assistir, eu vou te contar tudo nesse vídeo. O telefone do Sr. Harrigan é um conto do Stephen King que tem em torno de 90 páginas, ele é bem curtinho e tá numa coleção chamada Com Sangue. Mas se você não leu, realmente esta obra da Netflix, ela vai te entregar tudo o que tem lá. Ele é uma adaptação bem fiel do que acontece no conto, e se você gosta disso, gosta de obras que fazem com que o que está no livro esteja em tela, aqui você vai encontrar realmente isso. Mas às vezes a gente percebe que uma adaptação, ela não precisa ser fiel ao conto ou ao livro original. Ela precisa trazer algumas emoções para a tela, e aqui nesse filme ele não consegue. Mas independente disso, se você não conhece, neste filme a gente vai ver, acompanhar um pedaço da história do Greg, que faz esse jovem ali do ensino médio, que há muitos anos, há uns 5 anos, lê livros para um senhor, um bilionário que mora numa cidadezinha bem ali, isolada, bem distante, numa mansão. E depois de ouvir o Greg lendo na igreja, ele convida o rapaz para ler para ele, ele 3 vezes por semana, já que ele está bem idoso, tem ali seus 80 anos, e a vista cansa ao ler. Então o Greg, que é um rapazinho, acaba fazendo essa função, molhando as plantas, tirando a neve, coisas para se ocupar e ganhar aquele dinheirinho. Ao longo de todos esses anos, eles criam ali uma certa amizade, um companheirismo em cada leitura. E é bem interessante ver no começo do filme, ele lendo esses trechos, e a gente tem, se você reparou, ou for assistir, repare, vai ter o nome do livro, do trechinho que ele vai estar lendo, para a gente sentir ali o passar do tempo, e também o quanto eles ficaram juntos ao longo desses anos. O filme, ele se passa em meados de 2007, quando a gente tem ali o boom dos telefones celulares, a Apple vem com o seu primeiro celular, e aí o Greg ganha ele, já que todos os colegas têm, ele pede para o pai, ele ganha de Natal. Só que essa relação com o Sr. Haring, mostra que talvez, um homem que só tem o rádio ali no carro, e não gosta de TV, não gosta dessas tecnologias, lê o seu jornalzinho todo dia, ele enxerga que o Sr. Haring, ele iria ter ali uma relação bacana com o celular, e acaba dando de presente um também para ele. Apesar de ele ser milionário e poder comprar, é ali uma relação de sentimento e de troca. Mas quando o Sr. Haring morre, fica essa falta, fica esse sentimento do Greg, que já tinha perdido a sua mãe anos antes de câncer. Aquela ligação, sabe? Aquela falta, eles tinham realmente criado um vínculo muito forte. E é claro, quando o Sr. Haring é enterrado, ele coloca o celularzinho ali no bolso, para ele ser enterrado junto com aquele bem, que mesmo ele não querendo, sendo relutante com as tecnologias, ele criou aquele prazer de estar ali navegando e conhecendo as coisas, ouvindo o seu country. E tudo bem, vida que segue. É claro que o Greg tem algumas dificuldades na sua vida, a relação da falta com a mãe, ele está ali entrando numa escola nova, no ensino médio, tem gente fazendo bullying com ele, e tudo isso acontece quando um dos seus melhores amigos, que ele tinha uma relação tão forte, acaba morrendo. E é nisso que a gente tem a virada do filme. Durante 1 hora e 45 minutos que ele tem, metade dele é essa relação entre os dois, basicamente. Quando ele morre, aí a gente vê o Greg tendo que se relacionar com as pessoas em volta, com os amigos, tendo que enfrentar as dificuldades ali do ensino médio. Entra o terror, que, como eu falei, não é um terror. Quando aquele cara que estava fazendo bullying com ele, dá um socão e espanca o garoto numa festa da escola, ele acaba ligando para o telefone que ele tinha ali colocado no caixão. E o telefone ainda está funcionando, ele ouve a mensagem de voz, fala, desabafa, ele só queria realmente desabafar. E quando as coisas começam a complicar, mortes começam a acontecer com desavenças que o Greg tem. Aí é que vai entrar a relação de quem era realmente o Sr. Haring, o que o Greg está querendo com essa relação, digamos, sobrenatural que está se criando e como que vai se levar isso até o final. É mais sobre sentimento, sobre luto, é sobre como tu enxerga a passagem do que realmente um terror. Por isso, se você está esperando um terror, não vai ter aqui. Ele é bem lento, ele, às vezes, é bem maçante. O ator que faz o garoto, ele é bom, mas ele é bem, assim, sem sal, sem sentimento. Tu tem que cavocar ali para entender se ele está realmente passando por uma tristeza, por uma alegria. Ele é meio apático, entendeu? Então, acaba que a gente não cria um vínculo forte com ele e nem se importa muito com as coisas que estão acontecendo. O Sr. Haring, que é vivido pelo ator maravilhoso Donald, é a parte mais interessante do filme. As nuances que ele dá para o seu personagem. Quem é aquele bilionário? Por que ele foi para aquela cidadezinha isolada? Por que ele não tem amigos, parentes? Quais são os seus vínculos? Por que eles não existem? E por que ele viu naquele garoto, digamos, essa ligação tão forte que eles tiveram ao longo dos anos? Realmente, a primeira parte do filme, os primeiros 50 minutos, são os melhores, mesmo não tendo esse toque sobrenatural. O resto, a gente vai ver o Greg tendo que lidar com as consequências dos seus pedidos, né? Não procure respostas se você não quer realmente saber quais são elas. É mais ou menos a mensagem do filme. Deixe as coisas quietas, não mexa com os mortos, deixe eles descansar em paz. Às vezes, é somente isso que é necessário, para você não se machucar, não machucar o outro. O filme, ele é produzido pelo nosso amadinho Ryan Murphy, que é um talento em terror, em filmes e séries desse gênero. E ele também é co-roteirizado pelo próprio Stephen King. Eu acho que é por isso que é tão fiel ao conto. Ele deixa ali trechos iguais, são realmente bem fiéis, mas falta um pouquinho, talvez, do tom de um terror que o conto ele não tem, ele não é sobre isso, sabe? É o Greg contando essas memórias dessa parte da sua vida, de quando ele conheceu esse senhor e começou a ler para ele até a sua morte essa relação com o telefone. No conto, a gente tem anos se passando, né? Aqui também a gente tem um trecho disso, eles conseguem até fazer isso muito bem e relacionar com todas as perdas que ele tem ao longo do caminho. todas as coisas que ele sofre. Mas não tem empolgação, tá? Então, o filme vai ser bem morno do começo ao fim. É, sim, uma história que funciona muito bem no papel, mas talvez ali uma liberdade um pouquinho mais criativa para a gente, talvez, tomar algumas emoções e alguns, talvez, sustos, algumas reflexões um pouco mais elaboradas fossem necessários. E é isso que, às vezes, a gente tem que pontuar nas adaptações. Procuramos coisas tão fiéis que fazem a gente lembrar daquelas sensações que a gente teve ao ler, mas em tela elas não funcionam tão bem. É, sim, um filme muito bem produzido, tem uma história muito interessante, tem uma mensagem que vale a pena, mas é um filme esquecível que você não vai levar nada depois. Logo em seguida que tu assistir, talvez você nem lembre das atuações que tu viu. Mas, se você leu, com certeza a história ainda está contigo. Mas, se você assistiu e não leu o conto, me conte aqui qual foi a sua sensação ao ver o filme. Eu sempre falo, quando eu trago essas adaptações de livros que eu li, que tem muita interferência dentro de mim, entende? Eu não consigo desconectar as duas coisas. Então, talvez esse teu olhar seja interessante eu ler. Não se esqueça de deixar um likezinho e se inscrever aqui no canal, que eu sempre trago as novidades do que está chegando. Beijos e até a próxima!